Acho que meu pai foi um leão E tudo para mim é lei do cão É lei do cão, é lei do cão Quando pela rua passo E por meio a multidão Sinto o mundo tão vazio É lei do cão, é lei do cão, é lei do cão Quando você ficar triste sem ninguém E uma lágrima saltar Salgando as fone então Você também dirá a lei do cão É lei do cão, é lei do cão Quanta gente vive sem querer viver A vida está tão triste e nada dá pra ver O mundo ficou frio Ninguém tem coração O mundo está perdido É lei do cão, é lei do cão 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 É lei do cão, é lei do cão, é lei do cão